É bem bacana e compartilhar com você aí de casa também de um projeto que vem ajudando e vai ajudar já há quantos anos? Sete anos? Não, sétima edição. Sétima edição, desculpa, já tá na sétima edição de um projeto aí que visa ajudar mulheres empreendedoras, enfim, trazer qualidade, bem-estar. Eu acho que vocês têm tudo, né? Eu quero saber de tudo também desse projeto bem bacana pra gente compartilhar também com o pessoal aí de casa e lembrando que você pode participar pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. Participa no nosso Instagram, manda a sua pergunta, quer participar também do projeto? É Café com Elas, tá? Projeto que a gente vai compartilhar hoje aqui com vocês. Quer participar, quer saber como? A gente vai contar aqui hoje a Franci, que tá aqui. Franci Carmen, né? Bom dia, Franci. Seja bem-vinda, tá certo. É muito bom receber você aqui hoje no nosso programa. Explica pra gente que projeto é esse? Como foi que você idealizou esse projeto? Bem, o Café com Elas, ele nasceu na realidade de uma conversa entre eu e mais duas amigas, a Betina Costa e a Viviane Tourinho. E aí a gente iniciou esse projeto de uma forma muito tranquila, muito despretensiosa, pra que a gente reunisse mulheres, pra gente conversar sobre temas importantes, pra gente ter um momento assim também de descontração e ao mesmo tempo ajudar umas às outras, porque o intuito do Café com Elas é aumentar a autoestima e promover a liderança feminina. Independente se essa mulher é uma empresária, ou se essa mulher é uma dona de casa, ou se essa mulher, enfim, é uma estudante. O Café com Elas, ele vem crescendo, a gente vai pra sétima edição. A cada dois meses a gente faz esse encontro. A cada dois meses. A cada dois meses. E como é que acontece? A empresa, ela convida a gente pra ir pra lá, ela abre as portas, a gente vai e faz esse encontro com o musical. Não entendi, peraí. Então vocês vão até uma empresa, uma escola? A empresa que quer, por exemplo, hoje em dia você sabe que é muito importante a gente estar aliado, as marcas aliarem a causas. Então o Café com Elas, a causa dele é esse, liderança feminina, autoestima feminina, empreendedorismo feminino. Então algumas empresas já perceberam isso e convidam a gente. A gente vai pra lá, a gente leva um tema, o tema dessa vez é Mulher, Fonte de Vida e Prosperidade. Tem música ao vivo, tem coquetel, e tem o ápice, é a roda de conversa. Nossa, que legal. A gente abre uma roda de conversa, eu e a Betina, que somos as idealizadoras do projeto, atualmente, a gente abre com esse tema, uma pequena fala, e depois a gente abre a roda de conversa, que é nessa roda de conversa que a mágica acontece. Porque cada mulher vai falar da sua vida, da sua história de vida, ou sei lá, de algum desafio que passou, e a outra que está ali ouvindo vai aprendendo, e uma vai dando força pra outra. E às vezes está passando pela mesma situação, no mesmo momento, e não consegue compartilhar, e quando está com todo mundo unido, às vezes parece que cria mais força. E o melhor é que gera também negócios, porque lá tem várias mulheres que têm negócios, então uma mulher já apresenta a sua empresa pra outra, a sua marca, e assim, é um movimento muito bonito. O primeiro Café com Elas tinha umas 10 mulheres, o sexto, que foi a última edição, tinha 55 mulheres. Nossa, que bacana. E esse a gente está aí, né? Mais que o dobro de mulheres. Esse a gente está com a expectativa de 60 a 70 mulheres. Então, quem ainda não fez sua inscrição... Onde vai ser? Eu não posso dizer o nome agora. É segredo. Mas você vai no Instagram, arroba, vem pro Café com Elas. Lá tem todas as informações. Vai ser agora quarta-feira, a partir das 18h30. Eu e Betina Cocha estamos lá, sabe, de coração aberto, pra receber todas vocês, todas as mulheres. Eu digo muito que nós, mulheres, a gente precisa cada vez mais se unir, se apoiar. E esse movimento é muito lindo. Todas as mulheres que vão, saem muito encantadas, e querem voltar. A gente tem mulher que vai desde o primeiro café. E sem contar que não é só um networking, né? Mas também uma amizade que pode surgir, né? A gente tem grupo de WhatsApp, a gente se ajuda mutuamente. Às vezes uma está precisando de alguma coisa, aí coloca lá no grupo. Então é bem legal, é um movimento legal. E a gente precisa andar em comunidade. É muito importante. A força do network, eu venho percebendo isso na minha própria vida. Ah, é? Tanto que isso tem aberto caminhos pra mim. Eu estar entre outras mulheres. Eu participo de outros grupos de mulheres. Compartilhando histórias, né? Eu gosto sempre de dizer que quando eu recebo um chefe, alguém no meu sofá, aqui no café, adoro contar histórias. Eu acho que histórias inspiram outras histórias. Sim, com certeza. E isso faz com que a vida da gente ande também. Tipo assim, olha, mas ela conseguiu fazer aquilo. Olha, eu acho que eu consigo também. Só que eu quero dessa forma, né? Pode ser um morte pra alguém. E lá também, eu queria até aproveitar também, além do Café com Elas, eu tenho um outro projeto, que é o podcast Elas Têm Poder. Ah! Esse podcast tá fazendo o maior sucesso também. Que bacana! Ele iniciou em dezembro. A gente tem mais ou menos cinco meses só. Mas são histórias lindíssimas, inspiradoras. A gente já tem 23 episódios de mulheres aqui do Piauí que vão lá contar a sua história. Então, se você ainda não é inscrita no canal, vá lá. Elas Têm Poder Podcast. Inclusive, a gente vai ter lá, dentro do Café com Elas, o momento do podcast. Ah, que chique! Então, você pode estar lá, dar seu recado no podcast. Então, vai ser bem interessante. A gente aguarda realmente você. porque o Café com Elas é isso. É essa comunidade de mulher, essa força feminina que cada vez mais a gente precisa, sabe, enaltecer. Pronto. Aí, como saber pra participar? Como fazer pra participar? Pronto. A gente vai deixar, não sei se vocês podem colocar aqui o arroba. O seu arroba, sim, claro. Arroba Café com Elas. Aliás, arroba vem pro Café com Elas. Arroba vem pro Café com Elas. Lá tem o link da bio. Lá tem várias coisas que a gente tá postando. Você, chegando lá, você vai saber como se inscrever. Tem um link, você se inscreve no link, né, a inscrição, porque, enfim, pra pagar os custos aí que a gente tem. Mas é incrível. Eu digo muito, às vezes a gente vai pra um barzinho e só... E assim, a divulgação foi boca a boca, né? Do primeiro pra esse, o sétimo agora, né? Gente, é muito bom, vamos lá. E acaba que juntou essa corrente do bem ali, né? É muito bom, você tá convidada. Ai, que bacana. Todo mundo tá convidado, sabe? Porque a gente fica assim, é muito alegre, é muito bonito, a gente se arruma. É como se você fosse realmente... É como não, nós vamos pra um evento e é um evento com significado. Eu digo que o Café com Elas é um happy hour com conteúdo. E qual é o horário que vai ser, França? A partir das 18h30, agora no dia 24, quarta-feira. Quarta-feira, né? Então, a partir das 18h30, com o tema Mulher, Fonte de Vida e Prosperidade. Que tema lindo, né? Como que vocês escolhem o tema em cada edição? É tão incrível, sabe? A intuição feminina é uma ferramenta muito legal nossa, né? Que a gente tem. Opa! E em cada encontro, dentro da roda de conversa, pelo que as mulheres estão falando, já vem aquele insight do tema do próximo. Sempre é assim, desde o primeiro, sabe? E é muito legal. Então, dentro do que elas falam lá, a gente já pega ali o espírito e já pega o tema pro próximo. Então, a gente quis falar nesse mês de maio exatamente disso, porque a mulher, além dela gerar um filho, ela gera projetos, né? Ela gera bem-estar. Onde a mulher tá... Com certeza. A coisa prospera, não é isso? Tem luz, tem luz. É, sempre costumo dizer, tem luz, né? A gente sempre arruma algo ali, faz aquele jeitinho pra as coisas prosperarem. Franci, muito obrigada por você trazer informações tão valiosas aí pras nossas mulheres que estão acompanhando o nosso programa e pros homens também incentivarem aí as suas mulheres, as suas parceiras, amigas, né? Enfim, não importa. O importante é compartilhar desse momento. Sim. E eu digo muito que o homem inteligente, ele gosta também desse tipo de movimento. Com certeza. Apoia as suas mulheres lá que estão ao seu redor. E é isso, vamos juntas fortalecer cada vez mais a liderança feminina no nosso estado, no Brasil e no mundo. Tá aí, gente. Muito bacana. E vocês podem seguir o Instagram. Lembra novamente o Instagram? Arroba Vem Pro Café Com Elas. Arroba Vem Pro Café Com Elas. Então tá aí. Arroba Vem Pro Café Com Elas pra você participar de um momento ímpar, né? Sim. Com mulheres fortes aí e compartilhar histórias que eu acho super bacana também.